O profissional é do Arte na área e hoje estou aqui para resolver essa questão do Enem com vocês. A minha resolução será após a vinheta. O exercício diz o seguinte. Um atleta iniciou seu treinamento visando a competição de fim de ano. Seu treinamento consiste em cinco tipos de diferentes treinos. O treino 1, o treino 2, o treino 3, o treino 4 e o treino 5. A sequência dos treinos deve seguir essa ordem. Então, aqui ele está indo nos dias, do dia 1º até o 13º dia e a sequência de treino. A letra R significa repouso. E após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino 1. E segue a ordem descrita. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições? A sequência de treinamento que o atleta realizará na 24ª semana de treino será? Bom, vamos lá. Se eu souber o que acontece na 23ª semana, daí para frente, eu vou ter a 24ª, ok? Então, vem comigo, 23 semanas, cada semana com 7 dias. Então, vamos multiplicar aqui, 23 vezes 7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. Então, em 23 semanas, eu tenho 161 dias. Tranquilo? Beleza. Agora, em 161 dias, vamos ver o que acontece nessa sequência que fica repetindo. Treino 1, repouso, repouso. Treino 2, repouso, repouso. Treino 3, repouso. Treino 4, repouso, repouso. Treino 5 e repouso. Observe que a cada 13 dias, isso tudo começa a se repetir. Por esse motivo, eu vou dividir o 161 por 13. Bom, 16, né? Então, 1 vezes 13, 13. Para chegar no 16, 3. Abaixa o 1. Aqui vai dar 2, ó. O dobro de 13 é 26. Para chegar no 31, vai sobrar 5. Beleza? Opa! Então, espera, vamos interpretar. Vamos interpretar o que significa esse número 5. Significa que em 161 dias, eu vou ter 12 ciclos completos. Olha lá. 12 repetições. Beleza? Do que vai de 1 a 13. Essa sequência aqui vai se repetir 12 vezes. E ela vai começar de novo e vai parar na quinta posição. Então, 12. Aí, vai parar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Aqui, termina o quê? A vigésima terceira semana. E o que vai acontecer na vigésima quarta semana? Ó, vamos contar os dias. Começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Essa sequência aqui, ó. Essa sequência que vai se repetir na vigésima quarta semana. Então, qual é a alternativa que você marca? Alternativa B. Beleza? Espero ter te ajudado. Espero que você tenha entendido. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos. E vamos que vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.